Olá pessoal, a CET de Santos inicia nesta quarta-feira mais uma campanha de educação de trânsito. O objetivo é conscientizar os condutores de veículos sobre a importância de respeitar a sinalização de parada obrigatória indicada pela placa PARI. Muitos condutores se limitam a reduzir a velocidade, não parando em cruzamentos sinalizados. Até o final da próxima semana, os agentes educadores estarão em diversos cruzamentos da cidade. O arquiteto Rui Otaque vai elaborar o projeto do novo museu de surf, que vai ser reconstruído no emissário submarino. A concorrência para a execução da obra está em andamento. O prédio será feito em estrutura metálica, à prova de corrosão e terá 450 metros de área construída. Um bom início de semana. Tchau!